Então, gente, olha como é que tá aqui, né, a minha bancada, olha, linda e maravilhosa, bem pretinha, bem brilhosa, aqui, ó, que eu lavei, né, lavei essas garrafas, e as louças só eram aquelas duas ali, uma jarra, uns copos, bem pouquinho, por isso que eu não mostrei pra vocês, e aí eu dei uma caprichada, dei uma areadinha, e aqui o meu paninho, e aqui, ó. Gente, esse é o segredinho aqui, ó, do, da bancada, olha, eu termino de lavar e passo nos tramóveis, e gente, o cheiro fica maravilhoso, e fica, né, olha, novinho e folha, ó, aqui foi já eu que peguei, mas fica maravilhosa, gente, eu amo, 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 olha, que maravilha, né, então, esse é o segredinho, essa é a dica, e já anotem aí, tá bom?